Bem, pessoal, vamos falar agora da obesidade como fator de risco independente para você ter um AVC, um derrame cerebral, né? Acontece com uma frequência muito grande aqui no canal, as pessoas fazerem perguntas sobre doenças, quais são os fatores de risco, como esse fator de risco é real mesmo ou não é, né? Então, naturalmente, a gente, todo ser humano faz isso, né? Começa a imaginar que algumas doenças podem ser causadas por algum tipo de problema, ou aquele problema é fator de risco, né? E, às vezes, isso não se confirma, né? Então, a gente tem a impressão de uma doença ter um fator de risco, mas tem que ser feito estudos específicos para comprovar isso, né? No caso da obesidade e o AVC, vários estudos foram feitos. Eu vou explicar um pouquinho o porquê, né? A obesidade, nas últimas décadas, tem crescido como problema de saúde pública e é um fator de risco para várias doenças, né? Mas, claro, que a gente não pode achar e não comprovar, né? Então, tem que ser feito estudos, são estudos difíceis de ser feitos. Por quê? Porque, normalmente, tem uma série de fatores de risco, que são fatores de risco, que vêm juntos. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Pressão alta. Pressão alta é sabido, o principal fator de risco de alguém ter um AVC. E muita gente que pertence à obesa também. Então, a gente não pode confundir, achar que a obesidade é um fator de risco, quando, na verdade, seria a pressão arterial, né? E aí, como é que você faz isso, né? Você tenta mostrar grupos, grupos que têm fatores bem parecidos, menos o fator obesidade. Então, você tenta isolar esse fator para comprovar. E no caso do AVC e da obesidade, né? Isso já está comprovado. Então, a obesidade é um fator de risco independente, né? Além disso, a gente sabe que ele ainda corrobora com os outros fatores de risco mais relevantes para o AVC, como a pressão alta, o colesterol alto, a dislipidemia, a alteração do açúcar, ou seja, né? A obesidade, além de ser um fator de risco independente, ele contribui para os outros fatores de risco. Então, se você, né? E aqui no meu canal, muita gente, né? Vem e procura, porque alguém teve AVC, pode ser um pai, uma mãe, e aí está sabendo mais sobre a doença, né? O paciente meu acontece, né? E automaticamente, logo depois de um pai, de uma mãe, de um irmão ter um AVC, a pessoa pensa, e como é que eu evito ter esse evento, né? E aí vai para esse fator. Quando o paciente é obeso, a família é obesa, eu falo. Esse é um fator de risco independente. Não é todo mundo que é obeso que vai ter AVC, claro, né? Sempre vem aqueles exemplos. Ah, mas eu tive uma tia que viveu 100 anos e era obesa. Teve uma tia que viveu 90 anos e era obesa e não teve AVC. Já uma outra tia que era magra, ela acabou tendo AVC. É isso. Não significa que toda obesa vai ter AVC e nem que todo mundo que tem AVC tem que ser obeso. Então, são fatores de risco. Na pandemia, a gente falou muito disso, para vocês entenderem, né? Os fatores de risco, né? Eles aumentam a chance, mas não é igual, né? Então, mesma coisa que a gente falava da vacina. A vacina protege, mas conheci alguém que tomou vacina e teve Covid. Mesma coisa. Mas quando você pega grupos e analisa, você percebe que aquele é um fator protetor ou aquele é um fator de risco. No caso do AVC, obesidade, não há dúvida, né? Comprovado cientificamente, evidência científica, não é agora. Já há décadas a gente já sabia disso. Como um fator de risco independente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tem esse fator de risco, como é que você faz para evitar um evento? Reduzir cada vez mais o fator de risco que você tem. Então, se você é obeso, tenta reduzir o peso, que isso já vai te ajudar a controlar. Espero que tenha ajudado.